Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Neste vídeo, você vai conferir um enorme deslize cometido por um participante após a festa do líder que foi realizada na noite de ontem. Mas antes já peço a vocês que deixem seu like em nosso vídeo, é muito importante. Muito bem pessoal, na noite de ontem foi realizada a primeira festa do líder desta nova temporada do Big Brother Brasil. E como de costume, em clima de festa, os participantes mais uma vez viraram à noite e só foram dormir quando já era dia. Após acordarem para ser realizado o raio-x, Babu Santana que estava na sala percebeu que o cronômetro não havia zerado, e comentou com Adson que faltava algum participante para realizar o raio-x. Em seguida, Babu questionou o brother se a punição seria coletiva ou individual pelo participante não realizar o raio-x. Adson, no entanto, disse que a punição era individual. Isso fez com que Babu não se importasse com quem estava dormindo e teria deixado para lá. Em seguida, soou o sinal sonoro da produção anunciando uma advertência a Pyong Lee, participante de que não teria feito o raio-x da manhã. O sinal sonoro indicou uma advertência gravíssima cometida por Pyong. Foram deduzidas 500 estalecas do participante. Vale lembrar que mais cedo, Vitor Hugo vai até o quarto e tenta acordar Pyong para fazer o raio-x. Porém, não teve sucesso. Só falta você, avisa ele. Porém, o hipnólogo sequer abre os olhos. O problema é que é complicado agora. A gente já tem pouco dinheiro. E o Pyong não vai contribuir com nada. Não tem como recuperar. Ele novamente se colocou no paredão. Reclamou Vitor Hugo para seus colegas de confinamento. E vocês, o que acharam? Pyong deve ser o mais votado novamente em um novo paredão? Qual sua opinião? Me conte nos comentários.